Opa, fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal E no tutorial de hoje eu vou te ensinar como desenhar um olho simples É uma aula mais voltada para iniciantes, que eu vou estar usando também materiais simples Eu vou começar aqui com o lápis 6B da Faber-Castell Começando aqui delineando a íris Lembrando que eu estou usando aqui o papel sulfite, lápis da Faber-Castell Ou está usando cotonete para espalhar Assim eu vou escurecendo aqui em volta da íris, nessa parte de baixo aqui também Essa outra parte aqui é acima do mesmo jeito Aqui também tem a pupila, bem escura também, então já aproveito para marcar também com o lápis 6B Logo aqui acima tem um brilho, então eu vou preenchendo aqui a pupila, escurecendo bem Estou desenhando aqui um olho claro Estou fazendo aqui mais imaginação mesmo, não estou seguindo nenhuma referência Por isso eu não vou deixar aqui a referência na descrição do vídeo Como muita gente tem me pedido nas minhas videoaulas, muita gente está pedindo para deixar referência na descrição do vídeo Só que nessa videoaula não vai ser possível porque eu não tenho referência, estou fazendo imaginação Mas em compensação eu vou deixar a foto do desenho Eu vou tirar uma foto desse desenho que eu estou fazendo E você pode usar o próprio desenho como referência Escureci ali a parte acima Daí eu vou jogando um degradê aqui também em volta, puxando de fora para dentro E agora com o cotonete eu vou espalhar esse trabalho que eu fiz aqui com o lápis 6B Então eu usei aqui apenas o lápis 6B e o cotonete vai espalhar Fazendo desfocado aqui também em volta da pupila E aproveito aqui a sujeira de grafite que já está no cotonete E vou escurecendo um pouquinho, jogando o tom acidentado aqui no centro da íris E voltando aqui com o lápis 6B para retocar Quando a gente passa o cotonete acaba dando uma clareada Então estou voltando aqui com o lápis 6B E escurecendo um pouco mais em todas as regiões onde eu escureci antes Eu vim só retocando, só dando mais uma escurecida para ficar mais Uma tonalidade mais bonita Agora eu não vou passar o cotonete Eu vou passar aqui o pincel, porque o pincel acaba escurecendo mais Se eu continuar assistindo com o cotonete, assim como também com esse ruminho, acaba clareando Já o pincel, ele deixa um tom mais escuro e também dá uma suavizada aí nesse trabalho que a gente fez com o lápis Ele não deixa tão granulado, ele acaba fechando um pouquinho a textura do papel Apesar desse papel sulfite, ele não tem tanta textura Mas mesmo assim, quando você usa uma graduação escura, como é o caso desse lápis 6B Acaba ficando um aspecto meio granulado Mas quando você passa o pincel, você tende a deixar um sombreamento mais liso Aqui eu vim fazendo alguma textura aqui no meio da íris Como eu falei, é uma aula para iniciantes Então eu não vou focar tanto nesses detalhes Eu não vou fazer um olho cheio de detalhes Porque ficaria um pouco difícil para quem está começando poder acompanhar e poder aplicar Então como essa é uma aula para iniciantes Eu vou fazer poucos detalhes aqui dentro daí E já passar o pincel para dar uma suavizada Tudo para que fique mais fácil Para que você não só assista a aula, mas você também coloque em prática Peguei agora um lápis HB E vou jogar um sombreamento aqui no branco do olho Que nunca é branco Você nunca pode deixar branco Se você fizer um olho e deixar essa parte branca Você não vai conseguir um realismo do seu desenho Então eu vou escurecendo aqui próximo ao cantinho do olho Na parte acima também E também aqui em volta da íris Eu vou fazendo um desfocado Vou passando lápis, pegando um pouquinho da parte branca E da parte escura da íris Vou fazendo um degradê desse outro lado aqui também Jogando um sombreamento Para não deixar essa parte branca Mas deixar um tom acinzentado Dando um certo volume E com o cotonete a gente volta espalhando Você poderia usar um esfuminho também Porém o cotonete é mais fácil para usar Eu sempre gosto de estar falando isso Porque o cotonete dá um resultado bem mais liso E não mancha tanto quanto o esfuminho Porém há situações que você deve usar o esfuminho Agora eu peguei de volta aqui o lápis 6B Eu vou escurecer mais aqui acima Aqui próximo aos cílios Eu vou jogar um tom bem escuro aqui Aproveitando essa graduação escura E passando o pincel E passando o pincel Dando uma Deixando um pouco mais uniforme Esse tom escuro aqui E deixando também mais escuro Esse pincel é o pincel número 4 Ele é de pelos macios Mas eu cortei uma parte dele Para deixar mais firme Que a gente deixar o pincel muito macio Ele não consegue espalhar o grafite Então com o mesmo lápis 6B Eu vou fazer essa linha da pálpebra Aqui acima E eu vou passar agora o cotonete Em cima dessa linha É uma forma bem fácil Para você fazer a linha da pálpebra Para conseguir ali Uma profundidade É você Passar em cima da linha Ou você passar o cotonete Dessa forma Indo e voltando Quando você faz isso Você acaba jogando sombreamento Dos dois lados Aí você pode voltar novamente Com o lápis E ir retocando Você vai insistindo Com o sombrio Não, aliás Com o cotonete Retoca novamente com o lápis Passa novamente o cotonete Passa o pincel Você pode usar essas ferramentas Explorar Essas ferramentas Até você conseguir Uma profundidade Nessa linha da pálpebra Porque não pode ficar Uma linha reta É para você fazer Na verdade Uma profundidade Nessa região E não uma linha Então estou insistindo aqui novamente Com o cotonete E aproveitando ainda A sujeira do cotonete Que já está um pouco Sujo de grafite Eu vou jogar um sombreamento Aqui nessa região Mesmo sem passar o lápis Eu já consigo Um tom acinzentado Aqui Aproveitando apenas Que o cotonete Está um pouco Sujo de grafite Então eu vou insistindo Mas procuro não forçar Muito para não criar manchas Passa bem de leve O mais importante Aqui é fazer Tipo um fundo Fazer um fundo acinzentado Para depois A gente voltar Escurecendo um pouco mais E conforme eu disse Eu vou usar o pincel Aqui por cima Da linha da pálpebra Até eu conseguir Que fique realmente Que fique Uma profundidade Aqui nessa região Então eu insisto Quantas vezes Foram necessárias A fim de deixar Uma profundidade Para a gente conseguir Um realismo melhor Vou marcar aqui Os cílios Só para não perder Não estou fazendo Os cílios ainda Mas só para quando Eu for fazer O sombreamento Nessa região aqui Não acabar cobrindo tudo Vou deixar aí Um pouco do esboço Que eu fiz Então usando aqui O lápis 2B Eu vou jogar Um sombreamento É um pouquinho Mais escuro agora Nesse canto aqui Talvez esse áudio Não esteja ficando Tão legal Porque eu estou gravando Aqui um ambiente Todo fechado Aí pode estar Causando um pouco de eco Tá Mas acho que O mais importante É o conteúdo Da vídeo-aude Então eu espero Que você Não leve em consideração A qualidade Do áudio Desse vídeo Então passei o lápis 2B Agora estou passando O cotonete Usei aqui apenas Lápis 6B Usei o cotonete Usei também O lápis 2B E o lápis HB Apenas esses materiais Até aqui Aqui abaixo também Eu vou jogando Esse tom acinzentado Com o próprio cotonete Mesmo sem passar o lápis A gente consegue Ainda um tom acinzentado Aqui Por isso eu vou insistindo Vou passando de leve Desse outro lado aqui Também da mesma forma Lembrando mais uma vez Que eu vou deixar A imagem desse olho Desse desenho Aqui na descrição Do vídeo Para que você possa baixar E usar como referência Também Agora com o lápis 2B Eu já vou escurecendo Um pouco mais E espalhando novamente Com o cotonete Sempre dessa forma E se você quiser Um tom ainda mais escuro Você pode usar também Um lápis 4B Sem problema O lápis está Tem um lápis 6B Você pode usar aqui na pele Para conseguir um tom mais escuro Esse eu não vou focar tanto nisso Eu quero realmente Um tom um pouco mais claro Mas se eu quiser escurecer Mais simples Só os da graduação Mais escuras O que vai dizer O quanto você deve escurecer O quanto você deve deixar claro É justamente a sua referência Eu não estou usando a referência Aqui então Não tenho essa preocupação De fazer De seguir Nenhuma regra Agora já estou fazendo Aqui os cílios Eu deixei a ponta Do lápis bem fina É o lápis 6B Eu vou pegando Um pouco firme No começo Eu vou soltando O peso da mão No final Para que o final Dos fios A ponta dos fios Termine bem fininhas Bem finas Eu vou puxando Dessa forma No começo Eu não tenho tanta preocupação Que fique fina Já que tem uma parte Escura aqui abaixo Não vai aparecer O início Dos fios Então não tenho Essa preocupação Vou retocando Vou escurecendo Um pouquinho mais Essa parte aqui Também Fazendo alguns cílios Procure não fazer Todos retos Todos na mesma direção Tá? Observe também A inclinação dos fios Aqui já vai inclinando Para o lado direito Você vê que no começo Para a inclinação Mais para a esquerda Então você deve ficar Atento também A direção dos cílios Não adianta você fazer Todos na mesma direção Aqui eu faço Vamos pegar os cílios Mais pequenos Mais bagunçados Aqui no meio Para ficar mais natural Um desenho realista É isso A gente sempre deve buscar Ficar o mais natural possível Nessa parte de baixo Aqui do mesmo jeito Eu vou fazendo Igual eu fiz lá em cima Seguindo também A mesma direção Porém Os cílios São menores Aqui nessa parte abaixo Então chegamos ao final De mais uma videoaula Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa o like aí no vídeo E a gente se vê então Em um próximo vídeo Tá bom? Grande abraço Valeu Fui